Música Venha só ver o que espera por você aqui na ópera Peugeot Seminovos, Pátio Multimarcas assim né, tá recheado aqui. Várias opções e a melhor equipe de venda de veículos seminovos aqui no Pátio da Ópera. Então vem pra cá. Muito modesto você aí, Fernando. A melhor equipe de venda de veículos seminovos tá aqui. É o melhor atendimento, então vem pra cá fazer negócio. Super simpatia. E esse carro qual é? É um Lifan 320 2011, todo personalizado, esse carro completo, rodas aro 17, banca em couro, tem apenas 5 mil km, 26,900. Só esse o preço pra ter um carro diferente assim de todo mundo, olha que roda bacana. E aquele carro que tá atrás da gente, qual é? Esse aqui é um 407, esse é um Fellini, ele é um V6, ele é o top de linha, completa esse carro de 45,900, esquece que tá no vidro, vou fazer uma condição diferenciada nesse carro, apenas 41 mil reais. Pra levar mesmo, hein? Pra levar mesmo. Pra levar mesmo. Aproveita, Avenida das Torres, 1719. Telefone 3523 7800, óperapejou.com.br. Vem pra cá.